Fala galera, que liguem os motores, começa agora mais um vídeo do canal DNA Motor e hoje vamos trazer um teste exclusivo e super científico pra você que é com relação a troca dos amortecedores nós vamos testar quanto a vibração, a oscilação e também as impressões ao dirigir trocando uma peça que é de fundamental importância pra segurança aí dos nossos carros, fechou? então acompanha o teste até o final pra você ver a diferença entre um amortecedor novo e um amortecedor velho vamos lá então galera, pra fazer esse teste nós vamos usar aqui ó, ferramentas muito interessantes pra medir a oscilação, nós vamos colocar uma câmera aqui e vamos medir aqui a oscilação da roda passando no mesmo ponto de estrada o que isso significa? um amortecedor novo, ele tende a oscilar menos mantendo o pneu mais próximo possível do chão e dando mais estabilidade o problema de um amortecedor antigo é que ele pula muito e tira o pneu de contato com o solo e por isso que é instável, certo? quanto mais contato do pneu com o solo, melhor é pra condução e pra segurança, certo? e também nós vamos ter aqui este aparelho aqui que ele mede a vibração então nós vamos colocar esse aparelhinho aqui no porta-malas e ele vai medir a vibração do carro, né? pra gente poder ter esse comparativo e antes de tudo isso eu vou sair aqui vão eu e o Marcelão, mas eu que não ando tanto com o carro eu vou dirigir o carro, passar nos pontos cruciais mais ou menos com a mesma velocidade antes e depois de trocar a suspensão pra trazer pra vocês, tentar trazer pra vocês isso que é algo mais subjetivo, mais difícil de passar que são as impressões de dirigir, fechou? então acompanha aí então pessoal, aqui é que a gente vai fazer o teste nós temos aqui uma curva e lá na frente vocês vão ver que nós temos mais uma curva que ela tem uma ondulação bem no meio então isso vai trazer pra nós ali um extremo, né? pra gente tentar captar a vibração e a oscilação da forma mais nítida possível, né? e também, sempre uma velocidade constante, também nós vamos passar por uma lombada pra gente ter exatamente esses comparativos tá vendo, ó? aqui é uma curvinha relativamente fechada é esse o ponto aqui, ó um dos pontos é esse, né? exato cheio de ondulação, ó o carro balança bastante balança bastante e também tem uma lombada aqui ó, a rua é cheia de ondulação, enfim e mais pra frente tem uma lombadinha ali, ó então a gente vai pegar e vai captar esse curto trecho aqui pra gente também ter pouca variável ali pra ficar fácil da gente comparar os resultados, tá vendo, ó? nhoink, 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 nhoink então, agora a gente vai lá instalar os equipamentos e, já posso dizer pra vocês dei uma voltinha no carro aqui agora e a suspensão sabe aquele carro que você vê passando na lombada que ele fica assim, ó põe, 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 põe nunca mais para de pular é esse carro aqui né, de fato o amortecedor traseiro já se foi e o que a gente conhece da história do carro é que ele tem 50 mil km mas durante 25 mil km ele teve um dono que carregava aqueles sonsão no porta-mala e isso desgastou prematuramente o amortecedor e é por isso que o amortecedor da frente ele ainda tá trazendo uma segurança pra gente a gente sente confiabilidade nele mas o traseiro já se foi faz tempo, certo? então, vamos lá bora instalar os equipamentos pra gente fazer as nossas medições e depois trocar o amortecedor e por fim fazer os novos testes e então comparar esses resultados vamos lá, tamo junto olha lá pessoal tamo aqui colocando então os aparelhinhos aqui no porta-mala a gente colocou debaixo aqui do forro pra ele ficar mais fixo né não ficar dançando aqui no porta-malas bem debaixo da coluna do amortecedor boa, bem observado e aqui pra medir a oscilação a gente vai colocar uma câmera e uma régua onde a gente vai poder ver a roda subindo e descendo na régua, certo? então, bora lá pra estradinha lá fazer aquele percursinho da curva, da lombada do piso irregular velocidade constante tanto na primeira passagem quanto na segunda pra gente poder comparar os resultados fechou? tamo junto não tem nada não tem nada eu acho que ia ter um festivo tem nada aqui mas aqui Música Olá pessoal Vocês acompanharam agora, vocês viram O carro passando aí na curva, né Passando na lombada Mas antes de trocar o morcedor Eu vou chacoalhar um pouco o carro Para vocês verem como o carro está agora Mais uma referência para a gente ter aí Dá uma olhada, ó Dá para reparar que ele Continua, se balança ele uma vez E ele continua oscilando Mais algumas vezes Legal? Vamos começar a trocar agora E vamos ver o que acontece depois Olha lá Já tiramos um dos morcedores Então aqui, ó Original Renaultzinho lá É, Renault é da Monroe Deixa eu filmar aqui, ó Indústria Argentina Da Monroe Monroe, eu morro, sei lá Enfim, é esse aí Esse aqui, tá? Aí o que eu fiz? Eu fui comprar Numa loja chamada Renotec Através do site, né? Da Americanas E... Vem lá, Renotec Simbolzinho da Renault O que você imagina? Eu imagino que é uma peça original Né? Ô, coitado Ô, coitado Não é nada Paguei em torno de 350 reais Por uns 15 reais a mais Você pegava uma peça original Ou uma cofap da vida Tá? Bom, como que veio, ó Vamos lá Eu já abri, mas só deixei para mostrar para vocês Ele vem aqui, ó Renotec, né? Especializadas em peças Renault Até o amarelo da Renault é igual, tal Aí você abre Tá aqui, ó Renault Renotec As características aqui são bem parecidas com o negócio da Renault, né? Mas você vê que é um mostrador da marca Allen Tá? É uma... Eu imagino que seja uma segunda linha Para o nosso carro, acho que vai resolver Vai Porque... Dá uma olhada nisso aqui, ó Olha como tá Já não tem mais ação Faz tempo Porém, se você pega Esse dessa marca Allen Quer ver, ó Abrindo aqui agora, ó Essa eu vou abrir agora Se você pega Dessa marca Allen aqui, ó Você chega aqui perto, Bruno A gente vai reparar, ó Olha a diferença da bucha Olha a diferença da peça Da construção da peça Essa bucha bem... Essa bucha aqui, ó Bem mais grossa Absorve bem mais... Barulho Vibração Vibração Tudo Olha o tamanho, ó Do embuchamento, ó Esse aqui é um caninho só Esse aqui é a peça inteira O diâmetro também é diferente Tá vendo? Se você pegar o diâmetro da peça Da peça original É mais largo E também a haste aqui, ó Aqui a ponta é mais larga Se a gente tirar, por exemplo, ó Se a gente tirar a porca daqui, ó É mais larga Deu pra mostrar? Deu Se a gente tirar a porca daqui e botar, ó Nem cabe Ele é mais fininho É uma peça mais... E aqui, ó Outra coisa também Aqui tem mais fios de rosca por centímetro do que aqui, ó Isso, exatamente Então a peça original Ela é bem mais robusta Isso Segura, enfim Eu contei na concessionária também, tá? Na concessionária, pra vir assim Com a marquinha Renault e tal Você vai pagar os 400 pau um Esse é o dobro do preço Mais que o dobro do preço Mas eu acho que vale a pena Se comprar um cofap por 400 reais o par Né? Pros 15% ou mais Do que essa Renault Tech aqui Eu não tô falando mal da loja, tá? Mas tome cuidado Eu não gostei Sinceramente A minha opinião Eu não gostei Eu fiquei na dúvida Mas é muito fácil de ser enganado É, no Mercado Livre também tem muito isso O cara coloca lá simbolozinho da Chevrolet, não sei o que Mas não quer dizer que a peça é original da Chevrolet Não é E não vinha muita coisa na descrição do anúncio, não, tá? Não vinha assim Olha, não é uma peça original O cara faz pra você pensar mesmo A impressão que ficou pra mim Que ele dá uma engabelada, tá? É uma loja lá que tem várias peças pra Renault Vale a pena você consultar e ver se te interessa Esse anúncio eu não gostei Enfim Mas, como a gente disse, deve melhorar bastante Porque, ó, a força Que eu tenho que fazer, ó Mesmo sendo uma peça Não sendo uma peça original Ó, tem muita resistência no amortecedor Né? Ó, última vez, ó Ó Eu faço toda a minha força e ela sobe devagar Esse aqui, enquanto o que saiu de lá, ó A mesma força, ó Nem consigo voltar pela força Nem soltou a veinha aqui, ó E ele ficou, ó E ele ficou Não tem ação, ó Não acontece nada Ó esse aqui, ó Se ele te empurra, ó Ele já começa a voltar pro lugar normal dele Beleza? Show Vamos trocar os dois Mano, o carro ficou até mais alto Olha isso Tá parecendo um mini bug Ó lá o teste, bro Vem cá, ó Vem dali, ó Pera aí Ufa, ó Ó Dá uma olhada, ó Ó Não fica mais balangando Maravilha Bora pra lá, então Fazer o teste Fechar isso daí Acompanha aí, ó Tamo junto Pessoal, então Estamos aqui no quesito Dirigibilidade, né Sensação Impressões ao dirigir E ó Ficou joia O carrinho Você passa Passar uma lombada aqui agora Você passa Algum dia não fica mais aquele negócio, né Ele passa e fica E tanto na curva também Agora tá parecendo um kart, né Ele não deita Não dobra tudo Não, ele faz a curva Sem Sem dobrar tanto a carroceria Tá muito mais seguro Muito mais Passa muito mais confiança Pra dirigir Ficou Então esse quesito Ficou, ó Joinha Ficou muito melhor mesmo Tá certo que perde Aquela sensação de Landau Que você anda meio assim Mas Ficou muito mais esportivo E muito mais seguro mesmo Que o carro foi feito Pra ser assim Certo? Então vamos lá agora Pra rua Ver os Filmo A A filmagem do carro Passando ali Pra vocês verem de fora Qual Qual Como que ficou Essa diferença aí Fechou? Vamos lá Tchau 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal